A paz do Senhor, povo de Deus! A paz do Senhor, povo de Deus! Quem já está sentindo a presença de Deus aqui? Eu acho que só teve algumas pessoas do meu lado esquerdo. Quem já está sentindo a presença de Deus aqui? Todos estão conseguindo me ouvir? Todos estão me ouvindo? Amém? Aí em cima, estão me ouvindo? Amém? Então você que está ao alcance da minha voz, por gentileza, fecha os seus olhos por alguns minutos. Fecha os olhos, fecha os olhos. Fecha os olhos e adore, vai. Isso. Deixa a presença tomar conta de você aí, vai. Deixa o Espírito Santo tomar conta de você aí agora, vai. Isso. Eu estava com saudade desse povo de Niterói. E se você também estava com saudade desse culto fervente de Deus, Abre a tua boca e faz o barulho que o diabo não gosta, vai meu filho. Enquanto você adora aqui, como já foi dito e eu volto a repetir, laço de morte cai por terra. Enquanto você abre a tua boca para adorar aqui, Jesus entra com providência na tua casa. Enquanto você abre a boca para adorar aqui, portas se abrem, aleluia. Eu não sei se tem alguém sentido a presença de Deus aqui. Eu não sei quem está entendendo o que está acontecendo. Mas enquanto a gente está adorando aqui, alguma coisa está acontecendo ao nosso favor. Entra no quarto e feche a porta, chegou a hora de falar. Sinta a glória de Deus, sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas jolarem. E o quê? É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém viu e sabe curar. Ele viu e sabe curar. Levanta a tua mão e cante, vai! Jesus! Eita! 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 Que presença é essa! Que eu perca dinheiro, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, eu só não quero perder tua presença. Elevanta! Elevanta! Eita! 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 É! Eita! 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 A tua presença A tua presença Ela é manchuriguerre Eu não sei se tem alguém que vai pegar isso aqui Mas o varão vai tomar conta do ambiente Olha a presença Olha a presença Olha a presença Olha a glória dela aí Receba a presença Receba a autoridade Receba a graça Agora Sente a presença Olha o que é novo Olha o que é novo Olha o que é novo da glória de Deus aqui Olha a glória de Deus like Olha a glória de Deus E eu encerro agora Pra passar o microfone aqui é de direito Mas pega na mão do irmão que tá do teu lado ligado Vai Isso Isso Mas você não vai só pegar na mão dele Você vai aumentar o teu volume Quem é do Glória aumenta o volume, vai Quem é do Aleluia aumenta o volume, vai Quem é da marcha entra, vai meu filho Se você é da línguas estranhas Solta essa gachada, vai Reba, reba da gachinha O varão do comprimento chegou no arraial Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Receba 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 Olha lá Olha lá Olha lá Pega Uribi canta na marchaia No tamanho do teu Glória A macupeira cai por terra No tamanho do teu Aleluia A feiticeira cai por terra No tamanho do teu É Rebaixo É A Saba 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 É A Saba